Pronto pessoal, já devidamente estacionado aqui na praia em Juqueí, os netos, a filha e o genro estão ali na praia e a gente parou aqui bem ao ladinho do mar aqui ó, estamos estacionados e vamos lá agora encontrar com eles ali na praia, bem aqui ó encostadinho da praia. Já coloquei um chinelo, tá aí e vamos lá, vamos lá encontrar os netos agora. Música Bonito né? Então, é um final de tarde né, bem a tardezinha, olha o sol lá onde tá, olha o sol se pondo lá. E aqui a praia de Juqueí. Eu já tive uma vez aqui na praia de Juqueí, mas fiquei na outra ponta de baixo lá, olha, tem bastante gente na praia ainda né, olha quantos guarda-sóis aí ó, quantos guarda-sol, pessoal tudo aí na praia, o sol se pondo, olha lá, olha o sol se pondo ali né, com umas ilhas aí na frente olha. E a água é bem tranquila hein, pronto, encontramos os netos que estão aqui ó, se divertindo aqui na praia de Juqueí, uma praia muito bonita, água morninha pelo jeito. E aí molecada, e aí molecada, vocês já estão preto já? E a água tá morninha? Tá gostosa a água? Ih, vocês já estão ficando pretinho já é? Olha como é que tá limpinha a água, rapaz. Hã? Clarinha, ótimo. Muito bom hein. Depois nós vamos soltar o drone aqui, dar uma filmada nisso tudo. Pessoal, família, amigos, praia Juqueí aqui em São Sebastião. Tá muito quente hoje, mas tá gostoso ó, nós estamos aqui ó, estamos acampados né, na verdade estamos estacionados aqui em Juqueí. Uma praia muito gostosa, é a primeira vez que a gente vem pra cá né, e nós estamos com a família aí, os netos, filha, genro. E nós estamos estacionados aqui ó, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de onde nós estamos, que é bem aqui ao lado da praia. Dá uma olhada aqui ó, pra vocês verem aqui ó, esse é o nosso, esse é o nosso quintal de hoje. Olha ó, dá uma olhada aí pra vocês verem, olha aqui ó. Aqui é a avenida, né, aqui, por lá de cá, o outro lado da avenida. E olha aqui onde estamos, olha só que coisa bonita isso daqui ó. Tem um quintal aqui na frente, né, tem uma lojinha aqui. Estamos estacionados bem de frente pra praia aqui ó. As crianças estão ali brincando. Olha aqui onde está o motorhome. E vamos lá ó, vamos aqui na praia agora. Daqui a pouco nós vamos soltar o drone. Vamos filmar toda essa beleza dessa praia aqui por cima. E vamos lá agora ver o que que os netos estão fazendo. Não param de brincar na água. A água tá quentinha, gostosa, o sol tá... Ah, vira as cá aqui hoje, hein. Olha só. E aí dois molequinhos. Tá gostosa a água, tá? Hã? Quem tá gostando mais da água? A água tá mais quente hoje ou tá mais quente? Ontem. Ontem tava mais quente a água? É. É? Mas hoje tá mais boa. É, hoje? E hoje? Hoje tá geladinha a água, né? Oi, Gu. Então vem cá com o vovô, vem. Eu tô grana. Ah! Opa! 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 Trigi! Pra cá, ó! Hã? Aí tem buraco. Uh! Vai pra lá! Onde que tem buraco? a bandeira lá né é mas é muito bom aqui né rapaz né é muito muito gostoso né olha a onda olha olha a onda olha a onda lá vem a onda opa outra onda eu não vou nadar mais agora você que vai vir aqui alcançou o pé no chão Então pessoal aqui em Juquií não tem camping então o que que eu fiz ontem à noite eu dormi lá no centro em frente ao hotel né em frente ao hotel aqui da cidade porque a cidade aqui é bem pequenininha então dormi bem lá no centro e hoje de manhã a gente veio para cá olha eu tô bem ali ó com o motorhome estacionado ali ó tá vendo frente essa barraquinha aqui ó é um lugar gostoso aqui em Juquií com segurança eu consegui ligar o cabo de energia e conseguir água ali com o vizinho ali de onde eu tô e bacana aqui olha impressionou porque é um local muita segurança vou dormir aí mais duas noites né hoje é quinta-feira vamos dormir até sábado né então vamos dormir de sexta dormimos de quarta para quinta vamos dormir de quinta para sexta e de sexta para sábado aí no sábado mesmo talvez nós vamos embora não é certeza não mas olha aqui onde tá olha aqui ó e olha onde nós estamos aqui ó eu vou mostrar aqui onde a gente tá bem pé na areia praticamente pé na areia aqui em e aí você pode parar aqui na areia olha o motorhome ali atrás ó é bem ali ó e olha aqui ó e estamos estacionados aqui né não estamos acampado mas estamos estacionados olha aqui ó e isso daqui é a nossa praia lá olha só olha só o que nós estamos curtindo hoje né Esse é o nosso Quintal e vamos lá né descer aqui para a praia mais uma vez criançada brincando lá na água os netos a Margareth brincando lá também família toda e olha só todo mundo curtindo aqui ó esses brancos aqui ó esses guarda-sol branco aqui ó é É do hotel que tem em frente aqui, tem um hotel ali, hotel Juqueí, que é aquele hotel ali, hotel Juqueí, daqui da praia de Juqueí, esses são os guarda-sóis deles aqui, e aqui, se você consome aqui no barzinho, aqui nesse trailer aqui, tá vendo? Se você consome aqui, eles te dão isso daqui pra você ficar aí, né, pra você ficar sentado aqui, então é aqui que nós estamos, muito gostoso hoje, um belo dia, pessoal, tudo lá na água, vamos mais um pouco lá na água junto com os netos. Vem, Gu, vem cá, Gu, vem nadando, Gu. Vem nadando, Gu. Vem nadando, Gu. Nadou, nadou, nadou. A onda. Então, pessoal, esse é o nosso momento aqui em Juqueí, São Sebastião, gostosa demais essa praia, hoje o dia tá bem agradável, né? Olha só, vamos lá. É. Olha só, vamos lá. 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 Obrigado.